Pessoal, vou explicar pra vocês como parar, qual estratégia você vai utilizar pra parar o uso do Rivotril, né? Então, o que que acontece, né? Várias dessas medicações, né? O Clonazepam, que seria o nome da formulação mesmo, né? Que você pode comprar genérica e tal. O mais famoso acaba sendo o Rivotril, que é o nome comercial, né? O que que acontece? São medicações, são remédios descontrolados. Então, você dá receita azul, remédio tarde a preta. Por que ela tem isso? Por dois fatores muito importantes. Porque ela tem um risco de causar tolerância. Então, cada vez você precisar de uma dose maior da medicação pra ter o mesmo efeito. E a outra coisa, ela pode criar dependência, né? Então, quando a gente pensa no desmame, na retirada da medicação, você vai principalmente pensar nesses dois efeitos, né? Tem o terceiro efeito, que é o efeito psicológico também. Muito paciente, fica muito ansioso no período de retirada. Porque a gente sabe, insônia é um problema grave de saúde, incomoda muito, tira sua qualidade de vida. E às vezes a pessoa melhorou a vida, melhorou a qualidade de vida, usando esse remédio, ele fica com medo de tirar e voltar a ter aqueles sintomas lá atrás que ele teve, que piorou muito a qualidade de vida dele. Mas eu falo todos os pacientes, né? Qualquer droga, qualquer medicação, é muito importante você entender os possíveis efeitos colaterais de uso duradouro. Ah, Júlio, mas se então, às vezes até nos comentários aparecem aqui, ah, eu já uso há 10 anos. Ninguém tá dizendo que todo mundo vai ter efeito colateral de uso duradouro, mas droga é droga. Droga é pra ser utilizada no momento que você tá precisando. E se você não precisar, você retira ela. Se lá na frente você precisar novamente, o médico introduz. Até por causa dessa questão, né, da tolerância que você pode criar a medicação, né? Então, fazer uso curto é bem melhor. Se não for possível, o médico vai estar titulando a dose pra não dar a dose tão alta pra você e seu corpo se acostumar com aquela medicação e perder o efeito, né? Então, vamos lá. Quando a gente pensa em retirado, o que a gente vai fazer? Uma retirada lenta. Normalmente, a estratégia que a gente utiliza é retirar mais ou menos 25% da dose que você tá tomando inicialmente a cada uma, duas semanas. Vai depender de pessoa pra pessoa e do tempo que você já tá utilizando aquelas medicações, né? No caso do Rivotril, né, eu gosto muito porque ela tem a formulação de gotas. Então, quando eu vou fazer, às vezes, o processo de retirada e o paciente já tá tomando uma dose mínima de comprimida e tal, eu faço a mudança da estratégia e o paciente acaba ficando mais seguro porque ele sabe que ele pode controlar e retirar de forma gradual e se ele sentir alguma dificuldade de sono, então ele pode tomar aquelas gotinhas, né? Então, é muito, muito comum ter pacientes que vão retirando, depois, quando ele já tá um, dois miligramas, a gente acaba fazendo essa estratégia de gotas, né? Mudando pra gotas, é mais fácil até pro paciente quantificado que ficar quebrando comprimido, né? Ele fazer essa retirada, né? Eu deixo muito o paciente entender que muita coisa do corpo dele ele vai entender melhor do que eu e dou uma certa flexibilidade. Vão ter dias que o paciente tá muito bem e vai conseguir reduzir mais rápido aquelas gotas, né? Eu costumo dizer, não tire muito rápido, não tem pressa de retirada, né? Também não dá pra gente ficar tirando durante muitos meses. O ideal é que a gente faça nessa redução de 25% em uma, duas semanas. Não conseguir, julho, foi uma semana mais difícil, tô com muito problema e tal, vou manter a gota, não tem problema nenhum. Eu tenho muito paciente que acaba tomando uma gota, uma quantidade tão mínima de medicação, estabilizou daquele jeito, que quando você tenta retirar ele tem algum efeito colateral, às vezes, muitas vezes eu deixo essa quantidade menor. O ideal é o quê? Retirar. Mas é situação, é situação, conversar com o seu médico, ver direitinho, redução de 25% a cada uma, duas semanas, ideal, até que você, modificando para gotas, você vai ter uma facilidade muito melhor, tá bom? Espero ter ajudado, abraço.